Olá gente linda, gente rica do canal Fofoca dos Famosos, sejam todos muito bem-vindos ao canal para você que não é inscrito, se inscrevam aí, deixe seu super like, seu comentário, seu compartilhamento e também ative o sininho de notificações aqui na parte de cima do seu vídeo para que o YouTube esteja aí notificando você todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui nesse mega canal de notícias e olha só meu povo e minha pova, gente é imprescindível que vocês estejam aí curtindo o vídeo, tá? Antes de assistir o vídeo já deixa o seu like, ative o sininho de notificações e também gente, vamos compartilhar os vídeos aí com seus amigos e conhecidos também para auxiliar, para ajudar o canal a dar aquela alavancada aí nas plataformas, tá? Mas gente, o meu vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Hoje eu quero mandar um recadinho para você meia dúzia de pessoas aí que andam mandando mensagens através do meu e-mail mensagens de deboches, mensagens de chacotas e até mesmo alguns engraçadinhos enviando mensagens aí de ameaças com relação a minha pessoa, tá? Eu sei que essas pessoas não tem ligação alguma com o artista aqui, com os artistas que eu cito o nome aqui nos vídeos, tá? Mas com certeza devem ser alguns fãs aí revoltados diante de algumas revelações, situações aí nas mídias sociais, tá? Então, gente, houve aí um fato bem isolado de uma pessoa que é fã de carteirinha, né? Da Graciela Lacerda e do Zezé, que não gostou dos vídeos que eu ando fazendo, que eu faço, né? E veio aí me falar desaforos através do meu e-mail, né? Olha só, gente, eu só quero dizer uma coisa Quando eu faço um vídeo e posto aqui no meu canal, eu não faço nada mentiroso, eu faço baseado em informações, tá? E do Zezé e da Graciela eu faço baseado em vídeos deles próprios, tá? Inclusive, não fui eu que inventei o vídeo da Zilu Godoy dizendo que foi traída, tá? Pelo Zezé e pela Graciela por nove anos Não fui eu que fiz o vídeo, me passando pela Zilu, fazendo a revelação de que ela sempre foi traída E que ela mantinha as aparências por causa do casamento Não fui eu que gravei o vídeo, se passando pelo Zezé, pra falar pra vocês Que a Fazenda é o Amor, era uma forma de homenagem à Zilu Godoy E que ali eu estaria ao lado da minha esposa Até eu ficar velhinho, não fui eu, fui ele próprio, tá? Então, também não fui eu, não sou eu que vou pra ir pras mídias sociais Gravar vídeos, tá? Provocando a Zilu Godoy Fazendo vídeos ao lado da família da Zilu Fazendo vídeo aí de polêmicas Insinuando coisas pra Zilu Godoy Não sou eu, gente Então, os vídeos que eu faço aqui na minha rede, aqui no meu canal No nosso canal São baseados aí em fatos verídicos, tá? Eu jamais ia gravar um vídeo pra falar mentira Eu posso até fazer com um certo deboche Com uma certa ironia, tá? Porque As pessoas não gostam quando a gente fala Do presentinho de Deus lá dos Camargos, né? Como a própria Marlene Camargo, a irmã do Zezé Gravou um vídeo dizendo que a Graciela Lacerda Era um presentinho de Deus na vida deles Agora me fala uma coisa, gente Qual de vocês aí gostariam de ganhar Esse presentinho de grego na família de vocês? Qual de vocês gostariam de ganhar Uma mulher serpente na família de vocês Pra ficar nove anos escondida aí Às espreitas, tá? Colocando galha Numa pessoa tão querida quanto a Zilu É E que hoje em dia a Zilu, inclusive Tá lá nos Estados Unidos, lá, tá? Ela quase não cita Mas ela tem problemas de depressão Por causa da situação aí Em que o Zezé e a Graciela Acabou envolvendo a Zilu, tá? Então, gente Vocês pensam muito bem Antes de estar enviando e-mails aí de ameaças E-mails me xingando E-mails tentando se sobressair Com relação à minha pessoa, tá? Eu tenho aí forma de localizar os IPs de quem são essas pessoas E posso entrar sim com um processo juridicamente falando, tá? Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês Gostaria de contar com a compreensão de vocês aí Meus seguidores com relação a esse vídeo, tá? E beijos, beijos E daqui a pouco eu volto sim Com mais fofoca aí do mundo das celebridades E doa a quem doer, tá? Se tem alguém aí com dó do Zezé e da Graciela Lacerda Coloque ele na embalagem de presente E leva pra casa de vocês, tá? Beijos, beijos E até daqui a pouco Tchau, tchau Tchau, tchau